Olá a todos e todas beneficiários do Bahia Produtiva. Nessa videoaula a gente vai falar sobre biofertilizante, biofertilizantes naturais para a gente tá enriquecendo os compostos, está enriquecendo os solos, tornando os nossos solos mais férteis para a produção de alimentos, inclusive enriquecer os solos dos quintais produtivos, fertilizar áreas de pastagem, principalmente pastagens irrigadas, as capineiras também para acelerar esse processo de decomposição da matéria orgânica e o solo se tornar mais fértil para a gente estar cultivando e colhendo num período bom e também com uma qualidade, um resultado satisfatório nos nossos cultivos. Então vem conosco, a gente vai falar sobre biogeo, biofertilizantes naturais. O biofertilizante, ele é um composto, ele é um adubo, porém um adubo ou um composto de forma líquida. Então um adubo líquido que é sintetizado por micro-organismos aeróbicos, micro-organismos, são bactérias que precisam do oxigênio para se alimentar e transformar esse adubo em um material nutritivo, rico em nitrogênio, para enriquecer os quintais, a produção de hortaliças, os solos dos canteiros econômicos e muito mais. Para a utilização do biofertilizante, a gente precisa se atentar à porcentagem desse material que a gente vai utilizar depois de pronto e também a gente precisa se atentar aos materiais durante a produção do biofertilizante. Então a base do biofertilizante é um adubo fresco de um animal ruminante. O que quer dizer isso? É o adubo de vaca, o adubo fresco de ovino, de caprino, porém ele não pode ter já passado pelo processo de secagem. Então ele precisa estar ainda úmido. Por que isso? Porque os micro-organismos que estão naquele adubo, a sua maior parte morrem quando aquele adubo perde a água que contém nele. Então o ideal é a gente utilizar o adubo fresco de curral. Em maior quantidade a gente usa o adubo de gado fresco. E a gente também utiliza aquele resíduo que quando a gente abate o animal na nossa propriedade, aquele resíduo que está dentro do rumen do animal. Aquele é o material ideal. Porém se a gente não tiver esse material do rumen, que contém uma quantidade significativa de micro-organismos, bactérias, a gente pode estar utilizando o excremento dos animais ruminantes, ele ainda fresco. Então ele já tem ali uma quantidade menor de micro-organismos, de bactérias. Então o ideal é que a gente utilize um adubo fresco. E se tiver a possibilidade de quando a gente abater um animal na nossa propriedade, a gente usar aquele resíduo que está no rumen do animal, melhor ainda. Lembrando que esse adubo vai ser colocado, diluído em água. Então outro material importante é a água. A água tem que ser uma água de chuva específica, uma água com pouca salinidade. O ideal é que seja uma água de chuva, não tenha cloro nessa água e nem seja água de poços artesianos, que contém uma quantidade diferenciada de sais minerais, de minerais específicos do solo. Então o ideal é que a gente utilize a água de chuva. Avaliar se não tiver água de chuva, se tiver água de torneira, a quantidade de cloro que tem nessa água de torneira. Se você não tiver uma água de chuva, o ideal é que você armazene essa água, que tem uma quantidade de cloro que vem da torneira, por mais de 72 horas depois você pode estar utilizando essa água para utilizar e produzir o biofertilizante. Outro material que a gente utiliza é as cinzas do fogão de lenha. As cinzas, fonte de potássio, a gente utiliza e o ideal é que a gente não tenha cinzas de queima de plásticos, de queima de borracha, que seja uma cinza da queima de madeira. E essa cinza da queima de madeira, ela não pode ter sido cinza de churrasco, porque a cinza de churrasco contém sal e contém gordura. Então o ideal é que a gente realmente escolha a cinza, ou vá armazenando a cinza do fogão de lenha para a gente estar produzindo o nosso biofertilizante. Outro subproduto que a gente vai utilizar hoje é o amido ou a fécula de mandioca. Na verdade, esse subproduto pode também ser farinha de mandioca, ele pode também ser amido de milho. Esse subproduto é para alimentar as nossas bactérias. Então, assim, nas regiões aqui do território da bacia, nós temos as casas de farinhas. Então, tem um resíduo da casa de farinha, da produção de mandioca, que a gente pode estar utilizando para alimentar as nossas bactérias. Então, a gente pode também, não tendo esse resíduo na nossa região, estar utilizando aí o fubá de milho, estar utilizando farinha de mandioca para alimentar as nossas bactérias. Também pode ser usado o melado de cana. Se vocês não tiverem a possibilidade de utilizar um amido desse tipo, você pode estar utilizando o melado de cana, ou estar cozinhando arroz, também pode ser adicionada no biofertilizante. Se você quiser, você pode cozinhar aí um arroz, um macarrão e estar utilizando no biofertilizante. Lembrando que esses dois subprodutos aí que a gente vai cozinhar, o ideal é que a gente cozinhe sem sal, né? O ideal é que seja um arroz cozido sem sal ou um macarrão cozido sem sal. Para a gente alimentar os nossos micro-organismos, as nossas bactérias. Outro subproduto é o pó de rocha, né? O pó de rocha, que é um subproduto rico em minerais, a gente vai enriquecer o nosso biofertilizante, certo? Se você não tiver aí a possibilidade de ter, próximo da sua propriedade, a perfuração de um poço artesiano, ficou aquela fuligenzinha de pó de pedra. Ou tem uma produção de brita, também tem aquele resíduo da brita, né? Aquele pó. Então, assim, se vocês tiverem a possibilidade de utilizar esses dois subprodutos, que são de fácil... A gente encontra com mais facilidade e é de baixo custo, talvez não tenha custo nenhum. Se vocês não encontrar esse subproduto, vocês podem estar comprando o pó de pedra, o pó de rocha, lá nas casas veterinárias, nas casas de materiais para agricultura, né? De adubos para agricultura. Então, vocês podem também estar utilizando um pó de pedra comprado. Outro subproduto que a gente pode estar utilizando no biofertilizante é sucos de frutas ácidas. A gente também pode estar utilizando no biofertilizante. A gente pode estar utilizando o soro do leite. A gente também pode estar utilizando a água de manipueira, né? A água de mandioca. Então, a gente pode estar utilizando aí a manipueira. Lembrando que a manipueira, a gente tem algumas dicas, né? A mandioca, ela tem o ácido cianídrico. Então, o ideal é que o agricultor retire esse ácido cianídrico, porque a gente vai estar trabalhando com micro-organismos vivos. Então, o ideal é... Vamos utilizar a água de mandioca. O ideal é que ela seja manipueira. A gente tenha deixado ela descansar por 72 horas. E logo depois, assim, que aquele ácido cianídrico, ele já... Como ele é volátil, com 72 horas ele já evaporou. Então, o ideal é que a gente utilize essa manipueira, né? Depois de 72 horas, certo? Que o ácido cianídrico já não está mais presente na composição. Outro ingrediente que a gente pode estar utilizando também para enriquecer o nosso biofertilizante são as frutas. São as cascas de verdura. São as folhas das hortas, os restos de hortaliça. Porém, se a gente utilizar esse tipo de material, o nosso biofertilizante, ele vai demorar um pouco mais para estar pronto, né? Então, assim, o período que a gente utiliza aí entre a produção e a utilização do biofertilizante são 21 dias para que esse biofertilizante, ele mature. Então, se ele vai maturar com 21 dias, o ideal é que a gente, durante os 21 dias, a gente vem no local onde a gente preparou o biofertilizante e a gente mexa esse biofertilizante para homogenizar melhor as bactérias que estão mais no fundo do recipiente e que eles possam vir para a superfície e assim essas bactérias se misturarem um pouco mais no biofertilizante. Então, o ideal é duas vezes ao dia. Se o agricultor não tiver a possibilidade de mexer nesse biofertilizante duas vezes ao dia, que ele faça no mínimo que é necessário a mexida nesse biofertilizante uma vez ao dia. Certo? Outra coisa importante, outra dica é a utilização do material. Então, vocês estão vendo aqui que a gente está utilizando esse recipiente que é de plástico, que é de polietileno. Então, assim, a gente vai evitar em hipótese nenhuma, a gente vai utilizar recipientes de ferro, de zinco, então, assim, que seja um material que oxide, que tenha aço na composição. Tá bom? Então, o ideal é que a gente utilize um recipiente tipo esse ou pode ser um recipiente maior, né? Em relação ao recipiente, isso, quem vai determinar o recipiente é o agricultor. Lembrando da qualidade do recipiente que tem que ser assim nesse material de plástico, né? Que seja um recipiente que não oxide. assim, o biofertilizante ele vai, com o tempo, né, corroer, né, degenerar o aço. Então, se a gente está trabalhando com micro-organismos vivos, esse aço, ele vai, ele vai matar as bactérias, ele vai, né, danificar, né, causar a morte da maioria das bactérias. Então, a gente não utiliza. Inclusive, para a gente mexer nosso biofertilizante, a gente sempre utiliza aí um pedaço de madeira, utiliza, né, faz uma pá, né, de madeira. Lembrando que no biofertilizante a gente não utiliza nenhum metal, certo? Nenhum resíduo de ferro, nenhuma ferramenta que tenha aço na composição, né? Então, a gente já sabendo disso, a gente já usa um recipiente desse tipo e também utiliza aí uma pá de madeira, né, confecciona uma pá de madeira específico para mexer o biofertilizante, combinado? Outra dica em relação ao vasilhame é que ele deve ser três vezes maior do que o tamanho do biofertilizante que você vai produzir. Por que isso? Porque as bactérias, elas vão se multiplicar aqui dentro, né, na produção do biofertilizante. Então, elas podem crescer, se multiplicar de tamanho, principalmente naquele resíduo do esterco, né, do estrume do animal que tem aquele resíduo um pouco mais grossinho, a gente chama de bagaceira, né, da bagaceira, assim, do bagaço do resíduo do estrume, né? Então, assim, se você for utilizar para produzir 50 litros de biofertilizante, utilize uma vasilha um pouco maior, porque pode esse biofertilizante crescer e transbordar, e você perde seu biofertilizante, tá? Então, sempre uma vasilha bem maior, três vezes maior do que o tamanho do biofertilizante que você vai produzir, certo? Em relação ao local, a escolha do local para a gente estar colocando o nosso biofertilizante, produzindo o nosso biofertilizante. Lógico que a gente pensando na estrutura da propriedade, a gente avalia onde fica mais perto da horta, onde fica mais perto do pomar, onde a gente vai utilizar esse biofertilizante depois dele pronto. Lembrando que o biofertilizante, ele vai, ele tem um cheiro desagradável. Devido à produção, multiplicação das bactérias, ele vai produzir um odor e muitas vezes as pessoas não querem, não gostam desse odor, então o ideal é que a gente coloque para que esse cheiro não chegue na nossa residência contra o vento de acordo com a posição da sua residência que esse resíduo, esse cheiro não fique a favor da sua residência. Então um pouco mais afastado da residência porque realmente devido à multiplicação e o trabalho aeróbico das bactérias, dos micro-organismos vai gerar um odor que não, tem muita gente que não acha desagradável, mas é bom já estar orientando vocês a utilizarem um local sombreado, porque aqui a gente sabe que os micro-organismos, eles são micro-organismos vivos, então o ideal é que a gente equilibre a temperatura para não colocar o nosso biofertilizante diretamente no sol, então um local sombreado de fácil acesso que o agricultor tenha facilidade de ir uma vez no dia, duas vezes ao dia nesse local e faça a mexida ou incorpore mais materiais, mais alimentos no biofertilizante ou utilize ou utilize venha ao local para estar coletando esse biofertilizante pronto para aplicação. A gente vai utilizar 35 litros de água e 15 litros de adubo de curral fresco, lembrando que se fosse o subproduto resíduo do rumo e do animal seria apenas 10 litros, certo? Aqui como a gente vai utilizar o adubo já excretado pelas vacas, a gente vai utilizar 15 litros, certo? A gente vai estar utilizando 1 kg de pó de pedra, 1 kg de amido de mandioca que é uma tapioca da mandioca bem fina e bem seca, bem similar ao amido de milho, mas se você tiver farinha de mandioca também pode utilizar. E a gente vai utilizar 1 kg de cinzas do fogão de lenha, a gente vai utilizar 5 litros de soro de leite. Então, são esses os materiais que a gente vai utilizar. Primeiramente, a gente já colocou a água de chuva da cisterna aqui no nosso recipiente. Então, aqui dentro do nosso recipiente já tem 35 litros de água, certo? Agora, a gente vai utilizar os 15 litros de esterco de vaca. Então, a gente vai adicionar o primeiro subproduto que a gente mistura aqui na água. Lembrando que essa mistura é para 50 litros de biofertilizante. Porém, você não vai utilizar esse biofertilizante todo de uma vez, certo? Uma vez produzido um biofertilizante, que é um banco de bactérias, a gente nunca deve utilizar esse biofertilizante por completo, porque a gente tem nessa produção 21 dias para esse produto estar pronto para a gente estar utilizando, certo? Que a gente chama de madurar. Já maturou o biofertilizante, a gente já vai poder utilizar com 21 dias. Lógico que com 21 dias você também pode enriquecer esse biofertilizante, se você desejar. só que a gente já vai produzir hoje, já vai enriquecer agora no momento da preparação. Se o agricultor quiser fazer a mistura de água e adubo de curral fresco e com 21 dias ele maturar, ele enriquecer, também pode, porém, ele só vai poder utilizar com 24 horas depois que ele enriquecer, certo? Então, assim, a gente vai utilizar 35 litros de água e 15 litros de esteve. Já conversei com vocês para a gente não utilizar, depois que a gente preparar o biofertilizante, a gente não utiliza mais metal porque a gente vai estar trabalhando com as bactérias, com os micro-organismos. E esses materiais são corrosivos e são tóxicos para as bactérias. Então, adubo, excremento de vaca, que é um animal ruminante, lembrando disso, a gente tem aí o equino, o asinino, a gente tem outros animais que se alimentam de capim, porém, eles não são ruminantes. Então, o ideal é que esse adubo, esse excremento, seja de um animal ruminante, porque no rumen tem uma quantidade de bactérias, então, esse material aqui já foi ruminado excretário. Então, a gente vai utilizar, vamos adicionar aqui dentro do nosso recipiente. feito isso, o ideal é que a gente faça, mexa esse material para que ele se misture à água. Esse material aqui a gente mistura bastante, lembrando que vocês estão vendo aí essa espuma esverdeada, essa espuma esverdeada é porque o animal consumiu palma, o animal consumiu alguma gramínea, algum capim, então, é por causa disso. Quando o nosso composto, o nosso biofertilizante, o nosso biogel estiver pronto, essa espuminha vai estar branca, bem esbranquiçada, acinzentada. Aqui também tem um cheiro realmente que é um cheiro de excremento de animal, de adubo, de curral. Então, assim, quando esse biofertilizante estiver maduro, esse cheiro ele já não é mais o mesmo, né? Ele vai ser mais suave. Vai ser um cheiro bem mais suave. Vocês percebem aí que é para ficar bastante líquido, né? Então, é 30% da proporção. Se vocês quiserem multiplicar a receita para 100 litros, vocês vão utilizar 70 litros de água e 30 de adubo de curral fresco. se o excremento não for já do curral for um resíduo do rumen do animal, aí você utiliza só 20 litros ao invés de 30. Misturado bem. Então, aqui, a gente já diluiu o esterco, né? Mexer bem. Depois, a gente vai colocar esse pó de pedra. Então, se você tiver aí próximo de sua residência um local onde perfurou um poço artesiano, tem aquele resíduozinho, né? Você pode comprar aí na casa veterinária onde vende produtos agropecuários também. E você também pode estar utilizando o pó de brita, né? Para também estar enriquecendo o nosso biofertilizante. Então, aqui, a gente vai adicionar um quilo de pó de pedra. E continuamos o processo de mexer, né? A gente está produzindo e tem que homogeneizar bastante o nosso biofertilizante. Sempre mexendo, né? Com um pedaço de madeira, com uma um pedaço de ripa, alguma coisa assim, que facilite para diluir esse material. Outro ingrediente é a cinza. Como já falei para vocês, retirar o excesso de carvão dessa cinza e adicionar o biofertilizante. A qualidade dessa cinza é que é uma cinza da queima de madeira, certo? evitar evitar cinzas de resíduo, por exemplo, que tenha queima de plástico, que tenha queima de borracha. Então, essas cinzas não servem para a gente. A gente vai estar trabalhando com micro-organismos vivos. Então, a cinza tem que ser a cinza proveniente da queima de madeira. a gente adiciona também um quilo de cinza. E continuamos esse processo de misturar bem o material. Misturamos bastante. Agora chegou a hora da gente colocar o nosso soro de leite. Por que o soro de leite é importante? O soro de leite ajuda a aumentar a ação daqueles micro-organismos num período bem mais rápido. Se a gente não colocasse o soro de leite, essa decomposição ia ser uma decomposição bem mais lenta, essa multiplicação de bactérias. O soro de leite, por ser um resíduo ácido, acelera esse processo de fermentação do nosso biofertilizante. Então aqui nós temos cinco litros de soro de leite que pode ser substituído por água de mandioca, só que a gente tem que se atentar para tornar essa água de mandioca uma manipueira que não tenha mais ácido cianídrico. A gente também pode estar utilizando urina de vaca, mas essa urina de vaca tem que já está envelhecida com mais de 40 dias de coletada para a gente estar adicionando nessa proporção aqui para a nossa mistura de 50 litros de biofertilizantes a gente está utilizando cinco litros de soro de leite. também pode ser a gente também pode estar utilizando outros subprodutos também como por exemplo um suco de limão aí para essa proporção a gente pode estar utilizando um litro de suco de limão ou um litro de suco de fruta ácida para estar enriquecendo aqui o nosso biofertilizante. adicionado esses subprodutos agora chegou a hora da gente colocar o alimento das nossas bactérias que aqui nesse caso a gente vai estar utilizando um amido de mandioca para quem trabalha com quem já visita ou já trabalhou com mandioca sabe que na hora do beneficiamento da farinha sobe aquele pozinho fino que a gente chama de fécula certo? e ele se espalha na casa de farinha por um todo no final do processamento as pessoas limpam aquela casa de farinha e aquele resíduo serve para alimentar animais né então esse resíduo é ideal para a gente estar utilizando aqui no nosso biofertilizante não encontrando esse resíduo aí na sua propriedade ou próximo na sua comunidade pode ser utilizado farinha de mandioca amido de milho né fubá de milho bem fina a gente também pode estar utilizando melasto de cana para alimentar nossas bactérias então aqui a gente vai utilizar esse resíduo esse subproduto da mandioca até porque a gente atua no território da bacia e tem muita casa de farinha próximo das nossas comunidades é um resíduo de baixo custo talvez de custo zero para o agricultor vai facilitar potencializar a nossa produção a alimentação das bactérias então aqui a gente vai utilizar um quilo desse material que é resíduo da mandioca adicionamos adicionamos aí o resíduo o amido de mandioca que é uma fécula bem fininha e aí a gente mistura bem bastante para homogeneizar esse material em relação aos ingredientes a gente já adicionou todos os ingredientes ao nosso biofertilizante amanhã vocês vão perceber que esse biofertilizante ele vai subir né todo aquela aquela aquele bagaço do resíduo dos animais vai subir vai estar na superfície as bactérias vão estar vai estar tipo uma espuma né uma espuma do resíduo mais grosso do biofertilizante na superfície e tipo uma esponja bem cheia de ar isso é a ação das bactérias dos micro-organismos se a gente chegar aqui um outro dia e não tivesse a espuma aqui no nosso biofertilizante quer dizer que as bactérias estão em baixa ou a gente falhou ou não mexemos como deveria ou teve uma temperatura alta demais o biofertilizante estava no sol por exemplo que não é indicado aí o que é que a gente tem que fazer para esses micro-organismos voltar a trabalhar adicionar o soro do leite adicionar o suco de limão ou o suco de uma fruta ácida para essas bactérias voltarem a trabalhar certo com 21 dias esse biofertilizante vai estar pronto para o agricultor utilizar na sua propriedade e a diluição como é que é feita vamos lá em relação a utilização do biofertilizante se a gente vai trabalhar com hortas com leiras de hortaliças a gente pode preparar a nossa leira e a gente pode utilizar esse biofertilizante puro mas para enriquecer o solo daquele canteiro certo lembrando que nesse canteiro a gente ainda não plantou semente nem mudas a gente só está enriquecendo o solo daquela leira então a gente pode utilizar o biofertilizante puro pegar aqui e regar na leira e aguardar em torno de 3 a 4 dias para depois semear ou depois transplantar mudas então para enriquecer solo a gente utiliza o biofertilizante puro certo agora se a gente tem fruteiras no nosso pomar quintal quintal produtivo ao redor da casa e a gente quer irrigar com o biofertilizante como é que a gente faz a gente dilui uma parte de biofertilizante para 10 partes de água então se a gente tem uma vasilha com 10 litros a gente adiciona um litro do biofertilizante e pode regar ao redor da nossa fruteira lembrando que essa diluição não pode afetar as folhas certo é só a parte do caule ali do solo ao redor da muda se vocês quiserem aplicar em hortaliças dilua uma parte de biofertilizante para 20 partes de água certo uma parte de biofertilizante para 20 de água assim a gente não corre o risco de perder as nossas hortaliças porque as hortaliças elas são muito frágeis certo muito frágeis então o ideal é que a gente regue apenas o solo ao redor da hortaliça se vocês tiverem a possibilidade se não tiver a possibilidade que vai afetar as folhas daquela hortaliça aí realmente a gente precisa de uma parte de biofertilizante para 20 partes de água certo e a minha dica é que vocês adicione menor quantidade de biofertilizante e vá adaptando as plantas de vocês a receber esse biofertilizante essa esse biofertilizante foliar uma vez por semana então nunca colocar uma quantidade pesada do biofertilizante para trabalhar com hortaliças porque são muito sensíveis certo eu prefiro trabalhar com o enriquecimento das leiras antes de eu fazer o plantio do solo daquelas leiras e logo depois aí depois de 3 4 dias é que eu planto as hortaliças certo a gente tem notado que as hortaliças qualquer planta que é irrigada com biofertilizante uma vez por semana tem se desenvolvido melhor tem produzido mais alimentos e tem se defendido melhor dos ataques de insetos por exemplo então o ideal é que a gente tenha esse biofertilizante sempre na nossa propriedade certo se você colheu do biofertilizante um litro para regar uma horta para enriquecer um solo regar uma fruteira o ideal é que você no mesmo momento você já repõe aquele litro de água tirou um litro de biofertilizante repõe um litro de água tirou 5 litros de biofertilizante repõe 5 litros de água quando você vier aqui mexer e você vê que já está leve que já não tem mais resíduo vocês vão adicionar mais esterco de curral fresco e mais pó de pedra mais cinza do fogão de lenha e uma vez por semana vocês vão colocar algum alimento para as bactérias aqui se você tirou um litro de biofertilizante repõe um litro de água e vai só vai pegar mais algum litro de biofertilizante depois de 24 horas a mesma forma quando você for enriquecer o biofertilizante você adiciona o subproduto e aguarda mais 24 horas para você estar utilizando o seu biofertilizante por isso por isso que eu sempre falo para vocês uma vez produzido o biofertilizante você não precisa utilizar aquele biofertilizante todo porque se ele já tiver madurado aí você só adiciona mais subproduto e com 24 horas já está o biofertilizante pronto quando a gente faz a primeira vez para madurar para eu poder utilizar esse biofertilizante eu preciso aguardar 21 dias certo que fique claro isso nesse processo aí de produção do seu biofertilizante outra coisa importante esse masilhame deve ficar aberto exposto certo nunca tampe o seu biofertilizante se houver a necessidade e você achar que vai chover vem aqui proteja seu biofertilizante para que não encha de água e não transborde e você perda seu biofertilizante mas a gente nunca vai vir aqui vedar esse biofertilizante tampar esse biofertilizante porque as bactérias vão morrer então o ideal é deixar exposto a luz exposto aí no meio ambiente e aí você vem aqui uma vez no dia duas vezes ao dia que é o ideal e vai mexer seu biofertilizante certo incentive outras pessoas da sua comunidade a estar fazendo biofertilizante porque vocês podem estar trocando bactérias vocês podem por exemplo tem um agricultor que produz outro biofertilizante nunca suas bactérias aqui que você está criando vai ser as mesmas que ele também está criando então você pode estar trocando as bactérias o agricultor lhe dá dois litros do biofertilizante dele maduro você dá dois litros do seu biofertilizante maduro então vocês vão aumentar a diversidade de bactérias aqui outra coisa se seu biofertilizante tiver com pouca fermentação pouca atividade das bactérias vocês capturarem bactérias uma forma simples de capturar a bactéria é você cozinha um arroz sem sal e põe ele numa vasilha aberta e deixa ele dormir lá próximo de um local que tenha umidade então a umidade daquela margem de rio a umidade daquele barreiro ali ao redor vai aumentar tem uma quantidade maior de bactérias vivendo ali no ar e elas vão ser capturadas ali porque elas vão se alojar no arroz que você depositou lá perto depois você pega aquele arroz e deposita aqui no seu biofertilizante dessa forma a gente captura bactérias e adiciona no seu biofertilizante se você quiser mas essa dica de você trocar as bactérias com outro agricultor que também produz biofertilizante é muito proveitosa é uma troca de experiências que vocês podem estar realizando aí na comunidade e trocando informações entre si na comunidade que vocês trabalham o que nós não devemos adicionar no nosso biofertilizante eu sempre converso com vocês que nós estamos produzindo bactérias estamos criando micro-organismos criando bactérias se a gente adicionar algum alimento algum subproduto tóxico a gente vai matar nossas bactérias tá então nunca deve entrar no nosso biofertilizante por exemplo folhas de fumo nunca deve entrar no nosso biofertilizante folhas de nin pedaços de fumo de corda bitucas de cigarro né nunca deve entrar no biofertilizante sangue você abater o animal só se você fizesse o tratamento do sangue pra você utilizar o soro do sangue no biofertilizante outra coisa é você nunca utilizar metais né ferro zinco algum desses dessas ferramentas que tenha esse subprodutos aí esses materiais né aqui no nosso biofertilizante pra não matar as nossas bactérias tudo que for tóxico a gente tira do nosso biofertilizante não deve vir plástico vim pedaços de nada disso certo então aqui no nosso biofertilizante a gente só trabalha se você quiser adicionar restos de fruta cascas de fruta verdura restos da hortaliça pode fica em pedaços menores e adiciona aqui também certo que é alimento com as bactérias uma vez na semana você pode adicionar o alimento das bactérias certo se você quiser aí você pode trazer uma resíduo aí de cascas de fruta picada e adicionar aqui pra alimentar suas bactérias certo ou o próprio amido de milho ou a farinha de mandioca e adicionar aqui no nosso biofertilizante espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula espero que vocês repliquem essa videoaula nas propriedades de vocês que vocês possam avaliar a atividade das das bactérias né na produção dos alimentos nas propriedades de vocês né porque a gente sabe do potencial que é o biofertilizante que é um adubo líquido ao invés da gente tá utilizando comprando insumos né comprando biofertilizantes químicos a gente vai tá produzindo um um adubo eficiente um adubo líquido de boa qualidade de baixo custo né a gente só precisa se atentar ao vasilhame que a gente vai utilizar se atentar a vir aqui todos os dias mexer esse biofertilizante diluir numa proporção orientada né e vocês terem aí resultados satisfatórios com a produção de alimentos de vocês o biofertilizante ele já vai estar com os subprodutos que as plantas utilizam os minerais né já dissolvidos na forma já pronta para a raiz absorver isso que é vantajoso né a gente vê hortaliças bem folhosas cores verdes escuras né muito produtivas quando a gente adiciona enriquece os solos das nossas leiras utilizando o biofertilizante lembrando que não é necessário você enriquecer toda vez que você plantar de seis em seis meses vocês podem estar enriquecendo aí o solo dos canteiros utilizando os biofertilizantes e é muito vantajoso porque o agricultor ele vê o resultado né ele é experimentador e ele pode tirar suas próprias conclusões com as suas práticas então vamos praticar mais até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia produtiva projeto do governo do estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia executado pela CAR Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial de Desenvolvimento de Desenvolvimento de Desenvolvimento